Alô, salvações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui vai o do Mario, estudante universitário. Bom, para apresentar o vídeo, eu sou uma questão referente ao exame da admissão de matemática, o M2022. Subscreva-se ao canal, partilhe, já se fica seu like e assista ao vídeo até o final. Bom, vamos, o essencial, só forma a selecionar a questão para o vídeo. Estou ajustando a imagem, necessariamente, tem-se exame da admissão de matemática, 1 o M2022. Necessariamente. Bom, indo para a questão 29, determina o limite que consiste no infinito de 4x ao quadrado mais 2x menos 3 sobre 3x à quarta mais 1. Bom, antes de consigo, pode-me recordar e convidar a ti que está vendo o vídeo, necessariamente, antes que se esqueça, subscreva-se ao canal e ative o sininho de notificações, para que possa receber notificações das próximas publicações diretamente. Deixe ficar seu like, inclusive, partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, agora, dependendo ao problema desses limites, deixo o problema, o limite, então, tem-se limite, quando x tende a um infinito de 4x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, sobre 3x ao quadrado mais 1. Bom, tendendo que achar a indeterminação, verificar se a quadradaria haver a indeterminação, substituindo por infinito, infinito, nesse caso, teria infinito. Então, sobre, nesse caso, teria infinito de 3x ao quadrado mais 1. Então, infinito sobre infinito, isto é uma indeterminação. Necessariamente. Bom, tendo que achar o limite, quando tem-se indeterminação, nesse caso, infinito sobre infinito, nesse caso, por limite, consiste em infinito. 3x ao quadrado mais 1. Terei, no termo, então, 6 ao quadrado, então, coloquei a evidência 6 ao quadrado. Então, 4, depois x ao quadrado, vezes 4, será 4x ao quadrado. Então, mais 2 sobre x, depois 2, vezes x ao quadrado, será 2x ao quadrado. Sobre x, então, será 2x. Então, menos 3 sobre x ao quadrado, depois, ao multiplicar, será, pelo menos 3. Então, 3, depois, 3x ao quadrado, será, pelo menos 3x ao quadrado, mais 1, por f, sobre x ao quadrado. Então, nesse caso, será igual. Então, nesse caso, será igual. 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Então, 3, limite, consistendo a um infinito de 4x ao quadrado, sobre 3x ao quadrado. E, nesse caso, você vê, limite, consistendo a um infinito de 4x ao quadrado. E nesse caso teria limite consistendo ao infinito de, colocando em evidência, 4, ou seja, 4 sobre 3, por limite de uma constante igual a uma constante, então teria 1 sobre 6 ao quadrado, substituindo pela internação, teria 4 sobre 3, limite consistendo ao infinito de 1 sobre infinito ao quadrado, isso será igual a 0, pois limite de 1 sobre x, por exemplo, isso é um infinitasmo, é igual a 0. Então nesse caso será, 4 sobre 3, vezes 0, igual a 0, necessariamente, então o limite consistendo ao infinito de 4x ao quadrado, mais 2x menos 3, sobre 3x ao quadrado, mais 1, então eu disser nesse caso, bom, determinação infinito sobre o infinito. Então, 4 sobre 3x ao quadrado, mais 2x, menos 3, o maior termo, x ao quadrado, então, sobre x ao quadrado, então, sobre 3x ao quadrado, mais 1, inclusive só 3x ao quadrado, mais 1, 3x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, então, sobre 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, menos 3, sobre x ao quadrado, então, sobre 3x ao quadrado, mais um sobre x ao quadrado então nesse caso terei o limite quando x tendo ao infinito simplificado terei o quadro sobre x ao quadrado nesse caso terei 2 sobre x ao quadrado então menos 3 sobre x ao quadrado então terei 3 mais um sobre x ao quadrado então terei 10 x igual a 0 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 então nesse caso terei o limite quando x tendo ao infinito o que sobra nesse caso a numeradora será 0 x igual a 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 0 x igual E as alternativas de problema 0 tem-se a Línea A opção correta Bom deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás E antes de termino importa me recordar e convidar a que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que possa receber notificações das próximas publicações diretamente Até esticar-se a Línea e poder compartilhar Um forte abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí